Anker Soundcore 2, essa caixa de som portátil e também custo-benefício da Anker. Será que realmente vale a pena adquirir essa belezinha? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o unboxing e todos os detalhes dessa caixa de som. Então se você já gostou dessa proposta de vídeo, fica comigo até o final. Eu vou te contar todos os detalhes aqui dessa caixa de som. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um unboxing de caixa de som, tá bom? Dessa oportunidade é uma caixa de som da Anker, marca muito nomeada aí com bastante renome em questão de caixa de som, cabeamento e muito mais. E é essa que eu vou trazer pra vocês hoje, a Anker Soundcore 2, tá bom? Vou te mostrar todos os detalhes, fazer teste de som, mostrar o que vem dentro dessa caixa, potência, cabeamento e tudo mais. Você precisa saber sobre essa caixa de som antes de adquirir, tá bom? Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Lembrando, se você quiser adquirir essa caixa de som, o link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Então, sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês o unboxing e todos os detalhes na caixa de som Anker Soundcore 2. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na bancada com a nossa Anker Soundcore 2. Uma caixa muito bacana, tá? E eu vou mostrar os detalhes pra vocês dessa caixa de som, beleza? Os detalhes da caixa são apenas esse, ó. Já já eu vou comentar algumas informações com vocês, tá? E aqui o logo da Anker, fechou? Então, vamos remover essa belezinha aqui da embalagem. Aqui vem essa pequena mensagem, né? Obrigado por adquirir as caixas da Anker. E aqui basta que você puxe, ó. Aqui nós temos essa pequena caixinha. Vamos pegar aqui a caixa de som agora. Aqui nós não temos mais nada, apenas o suporte lá pra colocar a caixa de som. E a caixa vem nessa caixinha. É uma caixa bem pequena, gente. Olha o tamanhinho dela. Vamos deixar aqui de lado? Vamos primeiramente ver o que vem aqui dentro dessa pequena caixa aqui. Aqui basta que você puxe. Provavelmente é o cabo pra conexão e também os manuais. Exatamente isso, ó. Vem esse pequeno papelzinho, né? Os manuais de instruções da Anker. E o cabo pra conexão, tá? Infelizmente vem micro USB ainda, gente. Eu achei um ponto bem negativo aqui pra essa caixa de som. Ela é USB-A em uma ponta e micro USB na outra ponta. Poderia ter vindo aí com o tipo C, né? Exatamente pra padronizar aí em questão de cabeamento. Esse é um ponto negativo aqui dessa caixa de som. Beleza? Aqui dentro dessa caixinha em questão de cabeamentos é apenas isso. E aqui está a nossa Anker Soundcore 2. Vamos tirar ela aqui da embalagem. É uma caixinha bem portátil. Bem bonita, por sinal. Olha os detalhes dela. Aqui na parte de cima nós temos o botão Power, Volume Menos, Play, Volume Mais e o botão de Bluetooth, tá? Nas laterais não temos nada. Aqui na parte de trás o logo da empresa, né? O nome da empresa Anker. E aqui nós temos pra colocar as conexões. Que é a entrada micro USB pra carregamento. E também o plugue auxiliar P2, tá bom? Aqui na parte de baixo não temos nada, apenas as informações da caixa mesmo. Então, esses são os detalhes aqui dessa caixa de som, tá bom? Antes de ir lá pros testes, eu vou comentar algumas coisas com vocês. Alguns pontos importantes aqui sobre essa caixa de som. Ela é uma caixa aí com potência de 12 watts. Então, pra você que não quer um som tão absurdo, tão estrondoso, essa caixa aqui vai te suplir tranquilamente pelo tamanho, portabilidade e também principalmente pelo valor dessa caixa de som. Ela te entrega uma qualidade de som fantástica, tá bom, gente? E, como eu já falei, ela é uma caixa de 12 watts. Tem aí o som bem aprimorado, que é o som da Anker. Ela promete aí 24 horas de duração de bateria. E ela conta também com IPX7. Então, ela é a prova d'água, tá bom? Eu não recomendo que você arrisque, mas ela conta com a proteção IPX7, que é a prova d'água, beleza? E também você tem 18 meses de garantia e tem aí 24 horas de reprodução contínuas. Pelo menos isso é o que a fabricante promete aqui nessa caixa, tá bom? Basicamente, esses são os detalhes técnicos. Vamos ligar aqui essa caixa. Ela faz esse pequeno alerta sonoro, tá? Já está ligado. Basta clicar aqui no Bluetooth. E agora ela já está disponível para a gente conseguir fazer o emparelhamento aqui no nosso smartphone, tá? Aqui no seu aparelho, basta que você venha até as configurações. Bluetooth. E ela já vai aparecer aqui como a opção de emparelhamento. Soundcore 2. Basta você clicar sobre ela. E pronto, ela já dá esse outro alerta sonoro, indicando que a caixa já está conectada, tá bom? Agora eu vou colocar algumas músicas aqui para a gente testar essa caixa de som. Pessoal, agora o volume está em 50%, tá bom? Ela tem uma qualidade de graves presentes, mas o destaque dela é mais nos médios e também nos agudos, tá? Pelo valor dessa caixa de som, ela entrega uma qualidade muito bacana e bem equilibrada, tá bom? Eu vou ir aumentando. Agora nós estamos em 50%. E agora em 90%. E agora em 90%. E agora em 90%. E agora 100%. Pra vocês terem ideia, ela chega até tremer aqui a mesa com a potência do grave, tá bom? Lógico, vai depender da qualidade da música que você tá ouvindo, mas ressalto novamente, ela tem uma qualidade de graves fantástica, muito boa mesmo, mas o forte dela é médio e agudo, tá? Não que não tenha um grave bastante presente, que sim, tem um grave muito presente aqui nessa caixa de som, tá bom? E agora 100%. Fingers stained with them, been grasping all day, Losing my touch with reality E agora 100% E agora 100% Então no geral essa é a qualidade sonora aqui dessa caixa de som, novamente destaca uma qualidade fantástica pelo custo-benefício dessa caixa aqui. Lembrando, eu vou deixar pra vocês os links pra compra na descrição desse vídeo, vou deixar tanto os links pra você comprar diretamente aqui no Brasil, como também pra você importar, que aí sai bem mais em conta ainda e é muito difícil de ser taxado esse tipo de equipamento, tá bom? Pode ser que taxe, mas 99% das vezes não é taxado, mas não estou te garantindo nada sobre taxa, tá bom? Exatamente porque isso é muito relativo, beleza? Mas eu vou deixar os links aí na descrição desse vídeo e essa caixinha de som aqui eu tenho certeza que se você adquirir, você vai gostar demais e tem uma qualidade fantástica de som, tá bom? E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e lembrando, caso você queira adquirir essa caixa de som, link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau!